Oi! Hoje eu trago para vocês uma receita vegetariana que é sucesso lá em casa pelo sabor surpreendente, que é o churrasco de cogumelo porto belo. Você pode também utilizar outros cogumelos, porém a sensação com esse cogumelo é fantástica. Se vocês tiverem a oportunidade o acesso a esse cogumelo, façam essa receita, me contem aqui nos comentários porque olha fica sensacional. Então já deixa o like nesse vídeo, se não for inscrito se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações para não perder as novidades, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, nos siga nas redes sociais, lá tem spoiler das receitas e o que eu estou cozinhando para a família e bora para a cozinha preparar essa receita. Para preparar essa receita eu tenho aqui 300 gramas de cogumelo porto belo. Esse cogumelo é o que proporciona uma melhor experiência no sentido de textura e sabor, mas nada impede que você faça com qualquer outro cogumelo, cogumelo que você tem aí na sua casa. Aí eu vou fazer o tempero para esses cogumelos antes deles irem para a churrasqueira. aqui eu tenho 50 gramas de manteiga derretida e eu vou misturar suco de meio limão vou acrescentar o sal e pimenta. Esse é o que? Esse é o pincel. Para misturar? Vou acrescentar também aqui nessa misturinha tomilho fresco. Aí pode ser a gosto. E é só isso. Está pronto aqui o nosso tempero e agora eu vou banhar os meus cogumelos. Eu vou virar eles assim primeiro e vou passando essa misturinha. Passa bastante. Passo bem aqui por dentro. Pode passar por tudo, até no talinho. pode deixar um pouquinho ali por dentro. E aí eu vou levantar e passar aqui por baixo. E aí 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 Então agora todos os meus cogumelos já reguei com esse tempero. Eu vou levar para a churrasqueira. Esse restinho aqui que sobrou de manteiga com temperinho, eu vou dar mais uma pinceladinha ali na própria churrasqueira. Depois quando eu virar ele, eu dou mais uma pinceladinha com esse restinho aqui de tempero. Então agora vai para a churrasqueira. Então aqui a gente vai usar essa churrasqueira pequenininha porque a gente só vai fazer os cogumelos hoje. Mas você pode fazer na churrasqueira normal sem nenhum problema. Então a gente já está colocando. E agora eu vou aguardar. E aí mostro para vocês a evolução. Então aqui o cogumelo está assando. Ele solta um pouquinho de água, tá? Como a nossa churrasqueira é baixinha, é pequena, talvez não suba calor suficiente para assar os nossos talos. E talvez a gente tenha que cortar. Mas numa churrasqueira grande sobe calor suficiente para assar o talo. Mas aí eu falo para vocês. Fazem 20 minutos que está aqui. Ainda vou deixar mais um pouquinho. Então aqui os nossos cogumelos já estão na churrasqueira faz uns 30 minutos. Aí eu tirei ali os talinhos. A gente deixei aqui do lado para assar. Não vou jogar fora os talos, por favor. Então os talinhos eles só não iam assar ali na posição que estavam. Mas daí eu cortei os talinhos e coloquei eles para assar ali do ladinho. Eu já vou tirar eles do fogo em meia hora. Eu vou tirar daqui, colocar no prato de servir e já mostro para vocês o resultado final. Então aqui estão os nossos cogumelos feitos na churrasqueira. Esse prato ele tem um sabor surpreendente, mesmo que você não seja vegetariano. Sugiro aos vegetarianos que experimentem. E a quem não é vegetariano também. É um dos nossos pratos favoritos aqui em casa. A base de cogumelo. Esse e o escondidinho são os nossos favoritos. E realmente ele fica um sabor surpreendente. Me surpreendeu. Surpreendeu a minha família. Surpreendeu os nossos amigos. E eu tenho certeza que vai surpreender você também. Experimente. Varia sua alimentação. Não esquece de deixar o seu like. E eu vejo você nos próximos vídeos. Um beijo. Tchau, tchau.